Música Nós como militantes e representantes temos que amegasar as mangas e lutar Sacanagem, canalha, posar de inocente depois do que ele fez na nossa nação Inocente o caramba, ele tem que mofar na cadeia esse vagabundo Bandido, canalha, é cadeia que merece Quando aquele merdinha do juiz de Curitiba não é merdinha, é bundão Embora que não tem moral nenhuma para criminalizar o Lula Olá, tudo bem? Bom, mais uma aqui para deixar você informado do que está acontecendo em torno do jogamento de Lula O que será no próximo dia 24 Eu vou citar aqui dois nomes, dois personagens Mas que o assunto é o mesmo O primeiro é Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil E o que acontece? Ele está preocupado porque os juízes lá do TRF-4 estão sofrendo ameaças E segundo ele, ameaças que nunca se viu no Brasil Inclusive, esteve agora em Brasília Participando de uma reunião com o senhor Torquato Jardim Para definir aí um plano de ação e conter este ímpeto ameaçador Desta quadrilha de vagabundos Chamado militante do PT Liderado por esse vagabundo chamado Lula Covarde Porque quem faz ameaças é covarde Não tem competência e coragem para encarar os problemas de frente E aí parte para as ameaças e a violência O outro personagem é o senhor Carlos Eduardo Tops Flores Lenz E ele esteve reunido nesta segunda-feira Com a presidente do Supremo Tribunal Federal A ministra Carmen Lúcia E depois se encontrou também com a procuradora-geral da República Raquel Dotti E para se tratar deste assunto Segurança no dia do julgamento desse vagabundo Com esses vagabundos não tem conversa Porque o campo de ação deles É justamente isso que está acontecendo Ameaças Violência E quebra-quebra Então a polícia tem que entrar com rigor Deus te abençoe Que Deus abençoe nosso Brasil Que Deus abençoe os teus sonhos E que neste ano Nós possamos dar uma resposta nas urnas Nos veremos no próximo vídeo Se assim Deus permitir Até lá O que é 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 o que